O que é isso? 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 Aie, aie, aie Mésami Balsas, é ton bel bal que l'te Ansem avec Mackinson Ansem e puis Dalek Ansem analise bal la Oi Donne Binsalio One love, brother, one love Dickens, Dickens on samedi Aie, aie T'as la lou Ta non basse Johnny Bovreté Son a mauvais, brother Chaudil la, oui Se disciplier touto Ma p'ti Nte kraze chili Ja sa fun chili Ndance jus mwen fou Mbatsou nou Mbatsou Te fou Mbatsou nou Aie pou mounyo kabye komrene Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 a gente na comunidade, para fazer a publicidade para você. A gente que não precisa de experiência, vai fazer a publicidade, quem quer fazer a publicidade, não vai fazer a publicidade. Então, se você sentir que você está em um monte ou desesperado de tudo, você precisa de contrato com você. Você precisa de contrato com você, você precisa de contrato com você para você fazer uma promoção na área para você, na radio, nas redes sociais, colar a ficha, para fazer contrato com os animadores que você pode animar o programa. Isso é uma coisa que tem com a publicidade. Então, vocês estão fazendo a policiais, os policiais são os primeiros analistas, eles vão fazer coisas que eles possam fazer. Isso é assim que ao vir a gente, eles vão me contá-los e perguntar, quem é o meu trabalho? Quem é o que é? Eu sempre tenho a preparação para você. Nós dizemos, quem é o que é? Quem é o que é? Nos dias depois, você quer fazer a que? Se você for fazer a que você precisa, você vai fazer a que você faça. de anko. Apre sa lewek bagala paske chilte an situasyon politik ekonomi ki tra difisil, Haiti trouwe bat telman fin syu ke balata fet. Kounya lewe fin syu ke balata fet yo di abon aken son misalye e eden nou ba e sa ou. Mnyam diyo ba yin problem nou son baga na fe. Nou prekounan mi a e se deja. Mwen bezen leve visaj la pou on jepoun posede a e son lot diam di map kolaboré ave nou. E nan san san vin kolaborave pou kafé maketim pou yo. nan ba la teke 3 semene pou fete. Nes pas 3 semene. Nou foun maketim digital ki rive sou mounyo. Koubon? E pi mounyo kontakte me e pi mou komanse travay pou yo. Lè m komanse travay pou yo sa m fè moun konne gen randevou seksanser, moun konne gen somos istolia, moun konne gen voas migrante, moun konne gen ppceta, moun konne gen a pile ne ka pou ekip travay chak moun sa o goun moun de yo, goun katite de moun de yo. Mou y ve sou yon na fason pam pou mwen kafé ou fèr promotion pou program nan. Dok se konsan baga la vini epi moun yo te ban moun kontra eksklusivite. Mwen mèm pou mwen distribuye kat yo. Zali di zè moun ki te responsab pou m fèr tou distribuye kat yo nan point de vant yo. Ok. Koubon? Dok mwen kou plomaketim mwen epi mou komanse edè moun yo. Mèm te edè moun yo, travay moun ta pou fini yon jou avan bal la. Men lem gade mwen jou ap avanse epi moun yo, yo pa gen moun ki pou edè yo, se yo towa, mou oblije metem nan batay la. E sa kou fè wapwè nan men nan kou polik an sou an ekte yon. Mwen 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 bal disi. Mwen da mwen sou mwen maldansè mwen chèm mwen si madem mwen pala. Mwen da pwen live avel. Koubon? Mou oblije metem potal mwen sou mwen 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 mal bata avèk moun yo paske mwen te evelè pou bal la bie passe. Pou kye zon? Paske yon fè pwenusye espényans negatif avèk kompatriyot nou koma isi. Paske apil nè yon plus wè ke l'ajan ke yon wè un klien. Yon plus wè yon ke l'ajan ke yon wè un kontak ki ka edè yo demesi djeve apre demesi djeve. Donc se nan so sa moun yo, mwen edè yo, yo wè ke mèdè yo, yo vini metem an kontak avèk kompatriyot nou koma isi. Donc se 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 Mwen la skor boko uive no. Skor apuive, skor apuive. Skor apuive. Skor apuite zanatana. Kouwon? E et miak tev la pou nou tout kouwon? E sak fèm uive su nou tout. Kouwwe ke. E yon nabag akwe nou fèr conférence de pres. Pa mette lalè, nou pa mette lalè. Yes. Nou fèr conférence de pres. Retire la, retire la, mette lalè te. Nou pa fèr bai pou kanada drive la. Non, 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 non. Où gret t'a dit lui? On a alé la. Ya. A wè, li fèr bai pou blassou mwen. Avec ma kent soun, Jean-Baptiste, nou nan studio ala, et puis d'Alex Noël, nap komanté la, analizé sou bal et dissipla gite vèrte 24 decem nan. Selon sa, ma kent soun di, et et ni a produksyon gite apuon kou debi nan komansman préparasyon pogram nan. Nan promosyon nan ekip de promosyon kite lte deja angajé pou lte fèr pogram. Zadi, m'si ke, e pa haïsien we. Kouman fè pa haïsien? D'angéboubou esi. M'pap sitte nan, pas se m'pap sitte nan, m'pap sitte nan, se soun des aïsien ki nan kominotè ka fèb bong bagay, me pa mank d'espeg yens soubye pa, pa rave, yon vle kembe kob, yon vle travèk pou kob. L'orvin chi, li wop travèk, fò travèk pou kob la. E pi, yon nan e rey ou fèr, yon si yon kon travèk moun yon devon notè. Ok. T'alé di, ba y sa banan me, M'kenso, j'wabati. M'kenso, j'wabati. j'wabati l'idea platfom tese, yon nou mèm, nou fèr pò monsyon pou antitekile le etnia. M'yon devon fèr pò montitekile le Big Master Produksyon. E mèm j'wene ka fèl pò ou tou. E mèm j'wene ka fèl pò ou tou. M'yem j'wene ka fèl pò ou tou souvi, nou bagon ou boi ki pou e dou fèp maketina, nap e dou. M'yem jenso, n'wem a soun bel lajern la. M'm te, n'wem a soun bel lajern, lajern pas pet, nou bagon oue xuène pa. Ha, 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 ha. Tempo kaginiéra sa. Hallifiant ou to questo sia fin sana. Egoì samwella! Des amigis, nap salue Eméide Jaimski la, e brats saint hôte, m'salio dork wanlov pra mil po. M'salio, m mixing好不好, xo đếnふふang set分, ani 5, 7 li branchés. Mão chém salio, mwé 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 Pilborda pa mwon l'ov Mes an mi ansama avec Mackensen Jean-Baptiste D'Alex Noel Nap analise bal disip Kite fete 24 de dezembro 2019 N'anfokasyon fete Noel la Nap di nou ke bal salite fete Realize grasse ansama avec Ethnia Produksyon Ansama avec M. Ola E nap wèr ki jen bal la te passe Eske gen satisfaksyon Eske bal la te atterri E D'Alex Ola ou la ou mw mw gonje tout Mw se lemer elikap bay do ne yo Asi mw se te nan kizine Ote la Omen Ote fete pati de promosyon Pase ke ou tap voye mw nan l'achete 4 Aisha yo Ose mamek ou Eske ou estime ke An di Nan periyod promosyon 4 yo te rivye van nou Pase ke nkonen ke Teken plizye nivou Teken 25 lan Teken 35 lan Teken 35 lan Map di nou Nan nivou 35 lan Map di ke Balan Soa 13 mil piso Lite posibou tout moun alin A 13 mil piso On alin la Bon e Deja Jean Maken sonne te get an fe Introdiksyon E Nou mw depi ke Gen sa ewe le Promosyon Leve visage Komunote haïtienne nan An fase ke ke soa moun nan Nou toujou disponib Dok ee Le Maken sonne te Ebe nap sali Wadne Kite nan ekip la Dok Maken sonne Wadne Ou evitim nan Nou ti bon Nou pal bay Nou pat kade l'ajan Maken sonne katou sa Vanske nou pat Nou pat pense a l'ajan Dabon men nou te Le fon bel bagay Kite se komunote haïtienne nan Kote ke nou gon On ekip chilien Kmet ansam ave Ou Gal fon bel bagay Nan 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 ripok Dok ee Yon nan poume bagay Ki te komanse nan rezo yo Sete Pouwe ta chilie la Eske kage Sa rele yon bal nan mou man Yes Dok nou pat djam mou el kon sa Paske Bal la poume amante Gon programasyon Al avans Peske si moi An plus Nou te pose un kesyon Ki minister Ki ou pase Nan l'état Ki pat fonksyon Ki trava Ou pa ale Ki eske yo pa bo chek Ou chak mou Oui Nou tout te vay chek Dok sa ve di ke Sakap fet ki nan politik Sosyal pe yon Yo te toujou ap fonksyoner Yap yap Moun ki pou Bak edano Rap Erele nan bak edano Yo te toujou la den Men kèlke so Aktivite ki te ketan Prevoi yo fet E si vreman ke Bal la te ka pa fet Yo tap renvoye KOP 25 25 KOP 25 Eh ki se l'état Tap fet Ou le ke renvoye Yo Yo ekspedye Nan l'od zon Nan l'od zon Men yo fel Dok sa ve di ke Si tout fwa ke Ou te gombagay Bou fes sa patrapab Yon ekskuse pou Moun pa te déplase Nou pa al vini E padan ke nou pa al pale De bal la E ki pa fon bon Reset Nan nou pa alive sou sa Ok E nou konne ke Isi te toujou gombagay Pose ke Pou rentron bali On jazi si chili Limande l'ajan Pose ke Se pa e Haïti Etazuni Se pa mem Kom si Distance lan E Andi ke Voyajon Moun ale Retou Soti Haïti Rive la Ou bien soti Etazuni Rive la Li envyon nan 1.500.000 Peso E nou konne ke Jazz Haïti Se yon Kan pil moun Kisye 15 Gen gasson Avek gaz Moun ki Ka pun Plaste Jazz Haïti Se yon toujou Kan pil moun En Ki jen sa te passe Pose premier Andi Pad gen Molen nan sa Pose an pil Fwa Moun yo Pe achte 4 Pou yal nan Programme Yo se ponse ke Yo toujou Pense ke Jazz yo Pa prentre Vre Yap veye Le jazz la Ateri Nan denye Mouman Pou yon Kab ap achte 4 Pense ke De fwa Problem Finanse Voyaj yo Konne fe Ke promosyon Yo Yo di Yap fe Jazz yo Vini Men Yap Tan ke 24 E bi Yop 24 Jazz La Baka Vini E Sityasyon Sa Li te Prezante Gen Tou Batis Komen sa De E Moun Che Bizis La Son Bizi Très Komplike Bon Noun Konnen Deja Par Experience Ke Pe Pa Ateri Meme Toujou Pe De Se De Bara Le Le Pase De K J E Po Ancien Productions Tek Kou 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 ou seja, como um consultante que está pedindo uma promoção. Então, isso é um problema, muito problemático. Imagina o financiamento de um ticket para... Porque você tem uma situação muito difícil, você tem um artigo que você tem, um artigo que você tem entrado. Imagina o financiamento de um ticket para você mudar, remer. Então, o produto é muito mais fácil. Porque o dinheiro que você faz para entrar no sector, é buscar como um business. E não é porque você não precisa de um business. E se você quiser fazer uma formação, você vai fazer uma formação. Você não pode estar em torno de mistérios onde você faz isso, ou você pensa que o Big Master é como. Você não pode estar em torno de mistérios onde você faz isso, Você deve estar em torno disso. Você pode ser parte dessa, você tem um grande programa, você tem um artigo, você está parte dessa. E você não pode levar um DJ, você não pode levar um singul. Nós vamos fazer uma série de coisas Nós vamos fazer uma série de coisas Nós vamos fazer um ticket para todos os que estão E para pagar o hotel para todos os que estão Para pagar todos os que estão Nós vamos fazer um cheiro Então, vocês vão fazer um pouco de peripetia E até que o diaz O diaz da vida e o diaz da vida E o diaz da vida que não tem problema Vocês vão dizer que o diazman, vocês vão te anoncer a 2h Vocês vão falar sobre o 3h Ou podem falar, se vocês vão fazer uma video Para que vocês vão conhecer, vocês vão ver Onde vocês vão fazer? E qual a equipe de pessoas As comandante? Os tem sempre que faz Vocês tem tanto que faz Vocês têm 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 tanto que faz Isso você tem como um pôr ou morrer pobre. Então, nós vamos ver que Jazza vinha, Jazza não é pote, eles vão lá, eles vão ter um problema, mas nós dizemos, meus irmãos, meus irmãos, eles vão enviar um mensagem. E isso aí, Jazza, nós vamos ver a vídeo aqui, nós vamos compartilhar em todos os seus sociais. Mas depois, nós conhecemos a estratégia que o pior é pote, é o Jazza, a touchar a pote. Justamente. A touchar a pote, você não vai ver? Por que você não vai ter a pote a pdei de você? Imagina, o saco que está chegando e a pdei de gás não vai ter a pote, ele vai ter a pote. Porque o pdei de gê doa para entrar no território. Mesmo que o pote não vai ter a pote, você vai ter a pote. Nós fazemos a vídeo, nós fazemos a pressa. Nós vamos agradecer o Somos História que está em nosso grupo. Nós vamos agradecer o Focus. Nós vamos agradecer o PP-SETA, o Osmir Lande, todos os outros da pressão, o Rendez-vous. E aqui está lá, que está em nosso grupo para fazer a gente que a gente vai ter a gasolina e a gente vai ter a gasolina e a gente vai ter a gente e a gente vai ter a gente e a gente vai ter a gente a gente vai ter a gente a gente vai ter a gente que esse país estáencana. Porque nós vamos para fazer a gente todos os outros tri Namai. Nós vamos lhegesch帶 justamente. 투 nomai. Eu não sei você eu faço uma coisa para falar aqui, Maka Joneso dizisindo. Eu tenho dois dois anos? Então, nós vamos a gente vai ter um grupo negra que mette teto para acheter 24 anos. Nós temos dois para seguir. Nós temos um pouco mais longe, mas nós temos um pouco de feedback do Gazman. Eu disse, eu estou aqui mesmo. Daniel Eliezer, eu disse, eu tenho 140 mil e eu tenho um pouco de negra. Eu estou contento, eu tenho um pouco de negra. E aí, eu disse, eu tenho um pouco de estacionamento, porque eles não vem aqui, eu disse 4 aqui, eu não gabiça, 4 aqui não vai serretudo. Você tem que desgáter e tudo isso, e aí, se você você pedir a gente que lê as notas a vídeo dele, e aí eu falo com alguém. Eu acho que alguns morreram é uma informação. Por 1 ano, todos os vídeos de vida não tem mais avançadas. Aí, eu já tive começando, então a gente começou a fazer a vídeo do que ele acabou. E aí, eu quero começar, mas, eu quero falar com vocês que são aqui, os musicistas, eles estavam falando. Não é o jogo de brincadeira. A partir do que os musicais lheu falam. Eles falam assim, para quem sa? Eles falam assim, e a dissipe. Não! Vocês pensam que DJ pra jogar isso. Porque no Floria era, eles falam assim. E a dissipe. É a dissipe de Gazman. Não é isso quando você faz a dissipe. É a dissipe de Gazman. Isso. A dissipe de Gazman. Você pode saber que seja o dissipe, mas o Gazman. e se eu pede que quero qualquer pergunta que eu tenho feito eu disse que não pergunte se não se preocuera mas não se preocuera não se preocuera para as outras produções a produção que ganha para nossa aiós e vai querer fazer a vida com nós mas tente pessoas vão avançar então é assim que a certeza que já eu aprendi eu mesmo eu aprendi você aprendi primeiro e não se preocuera você aprende porque você vai menos credibilidade com as outras produções que você vai ficar eu escolhi eu aprendi e eu avançar mas eu acho que você você pensa que não se preocuera Mas o que você pensa é que você faz mal Pi mal para nós Então, não é bom para nós, mas não é tão mal Que nós estamos esperando para que nós fazemos Um bom balão e um bom momento Aê, aê E o que você diz que importa Gazman e disciplina são estratégias de comunicação Que você não compreende Que você não vê ou não? Seu que você tem uma falta para falar de você Justamente E depois, se você tem um disciplina para o Gazman Não tem um disciplina Não tem um disciplina E isso é muito bom E nós estamos com Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Monser, son apresentante que mye, son direkteur d'opinion que mye, Mpa animata da di Ken Babese, sote. An tout leka, Monser, fône mette rat sou nou. Sa important, Monser. Fôk nou, mette rat sou nou. Alrive sou nou la. Mbate pose nou, Mbate Jitliet. Rendez-vous 5-7. Mackensen, Selon sa klage nan la ria, Monser, moun yo di ke bal la, Te gen boy kot la dan, E se sa ki fe, ke, Kompam ta di sa, Nou pat jenon deplasman an mas, Ki fe de a pat krake ansema vek moun. E sa, se sa ki di nan la ria. Yo di ke te gen boy kot, Pwoske, Mbakone, Gen lot produksyon ki di ke, Nou rentre chilien nan biznis la, Koun ya nou van yo, E an di biznis, Mizik la isi ton chili, E se nou kompren, Pou rezon sa, Yo di te gen boy kotaj, Jou men moun te nan, Nan bod la, E di la, Fou bon, Asse, E gande vous 5-7 liye, E la baga yo pale, Nou panan, Voyan le, Nou di sak di yo, E di, Ou men ka pek le se, Ou gen bay yo. A di produkteur, Nang je chita yo, Ok. Paske, Paske yo par nang je chita yo, Sa pe chine, Kou moun sa prete nan biznis la. E fom di yo tout, Fom di yo tout, Se ser, E, A part de Big Master, Se ser produksyon, Te ki konne, Ke goun a isi, Kou moun platform kou a fond ba e sec, Te contacte mi, Ok. Ou me fete, Mou m'aider du grave, A kou sa do te va fe sa, Ma kensou ni konte ide sa so ti, Va se tenei bi, Habituelman, Yo di m nan bo e kotla, Tou, Te miyotei la dan, Pensei ke moun tante de bo e sit la, So a fond program, De bu ba, Allongeon la, Je n ba e, Team yo, Team lo, Ben, Team se si, Team se la, Team se lot bon, Team lo, A son ou y, Non m konne, Ho nani sa, M konne o, Ya yo di, De bu wa bari ve sou, Tim yo a se, Gon chodiye tim nan la, Richi li, Ok, Yes, Apin, De bu wa bari ve sou, Yon nan de promotion, Bo gra mon activitolo, Di pa fe, E gen possibilité, Po yo krasi, E bon, Sa se, Sa se, Sa se, Mdekazi son réalité, Me bako de pa, Sa pa de fe, Paske men, E mesmo todo mundo, como todo mundo, e o homem que faz a parte que ele faz. Então, eu vou fazer o seu successo. Eu vou fazer o seu successo. Mas a primeira vez que você faz isso, eu vou fazer isso. Porque, normalmente, nós temos de ativir. E nós temos sempre uma equipe. Se não, não. Como você diz, nós temos uma equipe que nós temos de dizer a todos bons bons bons. Porque, como se qualquer outro, nós temos de ir lá, não, 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 não. Nós temos dois tipos de marketing. Nós temos de marketing digital e de marketing presencial. E nós temos a finalidade a finalidade a usá-lo com uma questão de político. Nós temos três líderesanchantes, o combate com o pai bolacalice super polil a super bom copo se ava polila camu bimap map tal map dave nao vinile eleviar mesmo que tu sa dô e saco impassem paddy bady par de boycottage parce que sinapso e bia e ou apêginé que geto soti flyers ou febal na mesma joie e pio dibala gratis vai cair uma coisa que eu não sei como você pode ficar com o boi cotado mas isso mostra que o boi cotado é tudo que você pode ter a gente para mim, para mim, para mim, para você? e aí, você está vindo VIP e aí, você está vindo VIP você está vindo tudo e tudo que você oferece não é bom, não é bom você está oferecendo o... o que você não vai vir para a vida? você não vai vir para a vida? tudo isso é bem contato é uma forma que você vai fazer para fazer um investimento para investir para entrar em bala entre 3 ou 14 anos para vender em local de um policial para fazer sua equipe é uma coisa que você faz eu vou ficar nesse momento mas eu vou ficar no seu time eu vou ficar no time eu vou ficar no rio social porque eles estão fazendo trabalhos Seu verdadeiro, eles estão criticando que você não vai te fazer, eles podem te fazer, se você quiser que tu possa mudar, se você conseguir um espaço de serviço, comprar uma organização deBS, e comprar uma empresa para te invitar, já que vocês precisam ter orar 10 anos, ali então, vocês precisam ter dado a respeito, se ter kalian tendo a compartilhar-se, antes vamos ver sobre o time, quando vamos ver a pressa, porque o time te pediu, 実inha espereira todos nós analisados sobre as brianças não é mais não fiz e isso que eu acho que toю transformaremos私baha aqui nessa wala porque eu tenho certeza que você pode dissolver você tem saber que você está минca você tem certeza você está porque você está você está comigo a começar em que você daddy você só vamos nós vamos você você vale 70 apesar então desde quando manifesto ele ele mandou um mensagem para ter uma perda para ter uma perda esse tempo de ver também ele mandou ele não vai embora ele tem a prazer de ele mesmo está aqui para você tem a prazer de ele mesmo você está tendo mesmo porque ele está não virado mas ele também não conhece o senhor porque ele não vai denuncia eledogan ele ainda foi presidente ele não vai estar privado ele não vai fazer essa ele não vai mas ele não vai denuncia Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. não. Não, 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 não. não. Não, não. 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 não, não. 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 não.